Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like meus amigos e minhas amigas do youtube Pessoal, beleza? Hoje 25 de setembro de 2020, agora são exatamente 16 horas e 17 minutos Pessoal, o mangote está aqui, o pessoal com certeza está sentando concreto aqui em cima Aproximar mais um pouquinho, espera aí O pessoal está aqui firme e forte O pessoal do concreto Os caminhões, os caminhões, os caminhões estão lá de fora lá meus amigos Não tem condições de entrar aqui dentro não Os caminhões estão lá de fora, aqui na rua Olha, rapaz, pulou ali o... pulou para dentro aqui Tem... deixa eu ver quantos caminhões aqui de concreto Tem uma aqui Tem uma aqui A retroescavadeira Bom, esse aqui está indo embora Eles estão lá na rua Aqui dentro aqui está ficando muito cheio, muito apertado Tem dois, três caminhões De concreto aqui em cima aqui E aqui a escavadeira hidráulica Está aqui fazendo uns cortes aqui Olha só E o pessoal Ah, o pessoal está aqui firme e forte Com os trabalhos aqui em cima Coloca o sinal, está fraco e tal Que negócio todo Deixa eu levantar aqui para ver se melhora Eles estão colocando concreto Parece que é uma base que eles estão fazendo aqui Que eu não faço a mínima ideia O que é isso aqui Só sei que o caminhão de concreto está aqui Sentando concreto aqui nesse Nesse buraco aqui embaixo Aqui Deixa eu levar um pouquinho de lado Espera aí Deixa eu ir virando aqui Saindo de lado aqui Exatamente aqui Esse caminhão está ali do outro lado Firme e forte ali com os trabalhos ali Colocando concreto Vamos seguir em frente aqui Passar aqui por cima Aqui em cima aqui Tem uma escavadeira hidráulica Olha o que ela está fazendo aqui Aparentemente Está fazendo uns cortes aqui E é isso mesmo Tirando a terra aqui E jogando ela para baixo Passar por cima aqui Tem mais um caminhão de concreto parado ali E ali na frente É onde que tem a lenha Aquela lenha do churrasco e tal Que negócio todo Aqui Já estou chegando aqui Na lenha Aqui Aqui tem um caminhão Mookie parado também E essa carreta Chegando ali Aparentemente A carreta que está cheia Até no talo De areia Essa carreta Chegando aqui Entrou até na fila Deve ter Tem um monte ali Um monte de carreta ali Para Para entrar Para despejar Para virar essa areia Aqui dentro Deixa eu ver aqui Quantas Uma Duas Três Quatro Cinco Acho que é isso mesmo Deixa eu ver É Cinco Cinco carreta Lotado de areia Até no talo E aqui Tem essas peças aqui De metal Caminhão Mookie Ah Caminhão Mookie está aqui Pegando aquelas peças Lá para Jogar no buraco Lá e Samiar o concreto Estão aqui Firme e forte Aqui Descer aqui Sai lá embaixo Lá onde está Essas peças Aço Galvonizado Descer aqui embaixo Nessas peças Para ver aqui No Corrego Tijuca Meus amigos Falta muito pouco Agora Bem pouquinho Mesmo Agora Aqui Aqui está As peças Galvonizadas Aço Galvonizado Olha só Tem um nome Aqui Aquilo ali A tenda Aqui E aqui As peças Estão aqui Daqui a pouquinho Coloca lá embaixo No Corre Tijuca Finaliza E boa E vamos para o Abraço Vamos descer aqui Passar aqui Por cima Aqui Aqui Onde as carretas Viram na areia Aqui Exatamente Aqui Descer Aqui Descer Aqui é milhão Descer Passar por cima Essa areia Aqui Passar Que lampinha Nessa areia Aqui Aqui tem um Caminhão Crição Caminhão Pipa Sai molhando Aí Por causa Da poeira Deixa eu ver se é isso mesmo Aparentemente É isso mesmo Esse caminhão Aqui É isso mesmo Acho que é isso mesmo É Dá para ver Direito aqui Não Preciso de uma ponte Não Estou vindo embora Já Não Esse romponte Não Estou vindo embora A milhão Vou voltar aqui Pessoal Eu ia pedir o romponte Que você já viu Romponte Meus amigos É bateria Que está no osso E eu tenho que Vim embora A milhão Senão ele vai pousar Na arena MRV Então é isso aí Pessoal Inscreva-se Em nosso canal Deixa seu like Comente Compartilha E desejar O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fique com Deus Todo mundo E eu Ah eu Eu estou voltando A milhão Meus amigos Estou do outro lado Da Via Expressa Um abraço A todos Tchau